MUNDO CORPORATIVO COM MILTON YOUNG Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo dedicado à governança ambiental, social e corporativa. E hoje, o Mundo Corporativo Especial ESG fala sobre como é possível atrelar o desenvolvimento econômico de suas atividades a questões como justiça social, preservação ambiental e fomento à cultura. Para conversar com a gente no Mundo Corporativo sobre este assunto, nós convidamos João Paulo Figueira, gerente de desenvolvimento sustentável na Special Dog Company. João Paulo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Uma satisfação estar aqui contigo e com os ouvintes da Rádio CBN. João Paulo Figueira, primeiro vamos apresentar o trabalho, a indústria em que vocês estão no Special Dog Company, trabalho esse que se inicia em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Milton, somos uma empresa de pet food, de alimentação animal, localizada num pequeno, mas próspero município do interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo. Somos uma empresa familiar, 100% brasileira, e hoje contamos com um pouco mais de 1.400 colaboradores. A gente vem trilhando há alguns anos essa jornada de sustentabilidade, e ao longo, principalmente, desses últimos anos, a gente vem conquistando um espaço nessa agenda, conquistando objetivos, superando metas, e, ultimamente, a gente vem atrelando toda essa nossa trajetória à estratégia de negócios, e eu acho que é sobre isso que a gente veio falar um pouco aqui hoje. Sem dúvida, até para entender qual é a estratégia que vocês utilizam, ou como o ESG, o tema ESG, entra na estratégia da empresa. Exatamente, Milton. A Special Dog Company, ela vem de uma trajetória de 21 anos, como eu comentei, e se eu falasse aqui que sustentabilidade está no DNA da Special Dog, eu estaria mentindo. Então, eu poderia dizer com certeza que relações humanizadas, sim, isso está no DNA da empresa, e que sustentabilidade, ISG, ou ESG, vem sendo construído ao longo dos anos. É uma transformação cultural que vem acontecendo ao longo dos anos aqui na empresa. E para contar um pouquinho sobre como isso aconteceu, eu volto no ano de 2010, quando nós, junto à diretoria, a gerência mais a diretoria da empresa, se reuniu para definir o primeiro planejamento estratégico da organização. Naquele momento, com um foco totalmente voltado para a rentabilidade, para questões econômicas, financeiras, a gente definiu um objetivo, que era dobrar o volume de vendas nos próximos anos. Com o passar desses anos, a gente buscando esse objetivo, nós atingimos dentro do prazo. E naquele momento, já em 2014, Milton, nós já entendíamos o nosso papel de uma forma mais ampla dentro da sociedade em que estávamos inseridos. Naquele momento, nós entendemos que lucro e rentabilidade, enfim, deveriam ser um meio para se conquistar algo a mais. Conquistar responsabilidade socioambiental, mitigação de impacto ambiental e uma relação mais harmoniosa com pessoas e o planeta. Então, naquele momento, nós passamos por uma grande mudança de paradigma e, dali em diante, a gente veio construindo com mais intensidade essa jornada de sustentabilidade. Em 2015, foi criado, então, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, que eu lidero até então, e que é uma área totalmente dedicada a essa proposta de transformação cultural, inicialmente do nosso público interno, dos nossos colaboradores, mas, com o passar dos anos, isso foi extrapolando os muros da empresa e chegando até a nossa cadeia de valor, fornecedores, clientes, a nossa comunidade. Em 2017, um movimento importante, mais um passo dessa jornada, sustentabilidade, oficialmente, passou a fazer parte da estratégia de negócio da empresa dentro do mapa estratégico. E, em 2019, nós passamos a fazer parte da Rede Brasil do Pacto Global e ter a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como norteadores desse trabalho. Em 2021, com o fim do ciclo 14-20, o ciclo estratégico 14-20, e com a necessidade de nos reunirmos novamente para construirmos um novo ciclo, veio o movimento mais importante desse ciclo todo que a gente está vivendo, inclusive, neste momento, que é a sustentabilidade entrando de forma central à estratégia de negócio, passando a fazer parte de forma muito central à estratégia de negócio. O que significa isso, Milton? Que, a partir de agora, sustentabilidade acontece de forma transversal, ou seja, cada gestor, cada líder de área, cada diretoria assume o seu protagonismo por aplicar sustentabilidade às suas entregas de negócio e a empresa coloca como premissa entregas de sustentabilidade e cascateia isso para todos os seus públicos. Então, esse movimento aconteceu ao longo desses últimos sete anos com muita intensidade e a gente vem colhendo esses frutos. João Paulo Figueira, ilustra para nós alguma ação que vocês implantaram mais recentemente ou nesses últimos anos e que segue exatamente este conceito com o qual vocês têm se aprofundado. Essa transversalização, essa entrega do protagonismo para as áreas aconteceu em várias frentes, mas eu traria duas para você, se você me permite. Uma no que tange a meio ambiente e uma mais focada em governança e a parte social. A primeira delas é com relação à mitigação do uso de água. Então, a redução do uso de água por parte da empresa em seus processos e a consequente resiliência hídrica causada por isso. O quanto a gente apoia, então, a resiliência hídrica da bacia onde nós estamos inseridos. Até 2020, nós olhávamos para a gestão hídrica de forma relativa, quando o consumo está atrelado ao volume de produção. Esse é um dado importante, mas ele não pode ser o fim. Tem que ser um meio para se alcançar algo maior. Hoje, nós passamos a olhar para o consumo de água de forma absoluta, sem relacionar ele com o volume produzido. E, a partir desse movimento, a gente conseguiu, então, olhar de fato o impacto que causamos com o nosso consumo de água e atuar para que a gente conseguisse reduzir. Nos últimos cinco anos, Milton, a Special Dog Company já deixou de utilizar mais de 400 milhões de litros de água em seus processos, Fabris. E, neste momento, a gente tem um status de 7 milhões de litros economizados a cada mês, a partir de ações de eficiência hídrica dentro do processo, mas também de substituição de água potável por fontes alternativas de água. E, na segunda frente, que eu comentava, a gente pode falar sobre o nosso projeto, desculpa, o nosso programa de igual para igual, que é um programa de diversidade e inclusão com foco principalmente nesse primeiro momento, ainda estamos no estágio inicial, para a equidade de gênero. Quando nós assumimos um compromisso público com Equidade é Prioridade da Rede Brasil, do Pacto Global, de avançar com o número de mulheres em cargos de alta liderança até 30% em 2025, nós estávamos, em 2019, então, foi quando nós assumimos esse compromisso, com 18%. Hoje, com várias ações, que eu vou detalhar um pouquinho na sequência, nós já chegamos a 23,3%, é o status atual, e esperamos atingir já 25% ainda este ano. Isso se deu em duas principais frentes. A frente de empoderamento feminino, onde nós mostramos para as mulheres a todo momento, através de práticas afirmativas e de uma comunicação muito ativa, de que elas, sim, podem ocupar o lugar que elas quiserem dentro da empresa ou dentro da sociedade de uma forma geral. Então, esse processo de empoderamento vem acontecendo. E, em paralelo, Milton, nós estamos também trabalhando a conscientização e a sensibilização dos homens, para que eles, a todo momento, possam ser parte da solução, para que a gente possa construir essa sociedade mais justa e mais equalitária que todos desejam. Então, esses são dois exemplos de como a sustentabilidade vem acontecendo de forma transversal e é responsabilidade das áreas. Bom, dentro do projeto que vocês apresentam e que tem, não por acaso, o nome mais sustentável, este mais nada mais é do que a reunião de quatro palavrinhas-chave, né? Meio ambiente, animais, indivíduo e sociedade. E é dentro desses parâmetros que vocês vão desenvolvendo os projetos. Fiquei curioso em relação a que tipo de ação vocês realizam quando se refere à segunda letra deste mais aos animais. O bem-estar animal é foco do nosso trabalho, não podia ser diferente, né? O que nós fazemos aqui é exatamente para garantir uma adequada nutrição, longevidade, qualidade de vida e bem-estar a esses milhões de cães e gatos que nós alimentamos. Então, por si só, o nosso produto, ele existe para isso, né? Então, está muito relacionado a essa questão do bem-estar animal. Mas eu traria também destaque aqui para o programa Doe e Amor. É um programa que acontece já há alguns anos e que atua estimulando a doação de sangue canino e felino para bancos de sangue de projetos parceiros à Special Dog. São mais de 60 instituições parceiras, hemocentros e bancos de sangue e, através de toda uma comunicação com o público de mais de 3 mil médicos veterinários e com a população de uma forma geral, nós incentivamos esses públicos a levarem os seus pets, os seus cães e gatos para que eles sejam doadores e a gente possa salvar vidas através desse ato muito bacana. Esse projeto começou, como eu disse, há alguns anos e, de lá para cá, nós já tivemos um crescimento de mais de 300% no número de bolsas de sangue coletadas. A gente espera, ainda para esse ano, mais um crescimento de 25%. Esse é o nosso objetivo e a gente não para por aí. A gente quer que ele continue crescendo porque entendemos que, sim, ele tem um potencial enorme de salvar vidas. Bom, um outro ponto que eu acho interessante, até porque a gente falou logo lá na abertura que vocês fazem um trabalho fomentando a cultura e aí eu fico imaginando que esse trabalho fomentando a cultura tem muito a ver no contato direto dessa comunidade da qual vocês fazem parte. Aliás, nasceram dentro dela que é em Santa Cruz do Rio Pardo. Quantas das ações que vocês realizam que impacta diretamente este município? Milton, eu confesso que quando nós construímos o mais, nós tivemos até uma dificuldade de tirar a comunidade de dentro do pilar indivíduos, fazer essa mescla entre indivíduos e sociedade, entender exatamente onde ela seria melhor alocada. Porque conversa muito, como nós estamos localizados num pequeno município e temos mais de 1.400 colaboradores, boa parte dessa comunidade é feita de colaboradores da empresa ou familiares desses colaboradores. Então, isso interage de uma forma muito íntima. Então, sim, boa parte da nossa entrega em responsabilidade social ou de promoção da cultura acontece aqui no nosso município. Essa é, inclusive, uma premissa de trabalho que a gente sempre priorize entregas de responsabilidade social e de fomento à cultura no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Um desses pontos de encontro da cultura aqui em Santa Cruz é o nosso Centro Cultural Special Dog. Ele foi inaugurado há aproximadamente sete anos e de lá para cá com aulas de artes circenses, artesanato, corte e costura, música e gastronomia vem contando com alunos desde cinco anos até idosos sem limite de idade para que eles possam interagir, todos eles gratuitamente com 70% das vagas destinadas a essa comunidade onde a gente pode construir essa cultura e fomentar essa cultura cada dia a mais. Tem sido um trabalho muito bacana, são mais de 500 alunos mensalmente que participam dessas aulas. Bom, e com isso assim a gente já pegou pelo menos, ilustrou, né, parte dessas ações que vocês realizam em diferentes segmentos. Queria pegar o conjunto da obra e compreender a seguinte situação. De que forma isso é percebido pelo consumidor e pelos parceiros de negócios. Realmente, há este impacto? As pessoas fazem essa diferenciação de uma empresa como a de vocês, engajadas nessas iniciativas e outros que, porventura, ainda não tenham enxergado este caminho? Não tenho dúvidas, Milton. Nós, nessa construção, como eu comentei, ela passa por uma transformação cultural. Isso aconteceu de uma forma muito intensa com os nossos colaboradores ao longo desses últimos sete anos. foi o público priorizado lá no início, para que a gente fizesse o dever de casa primeiro, para que depois a gente pudesse compartilhar esse valor com os demais stakeholders. E, sim, neste momento em que sustentabilidade passa a fazer parte da estratégia central de negócio, a gente consegue levar, inclusive, essa mensagem até os nossos consumidores, aquele dono, o tutor do pet, lá na gôndola do supermercado, do pet shop. Hoje, através dessas práticas, nós levamos um selo às nossas embalagens e, no momento de escolha desse consumidor entre produto A, B e C, numa gôndola de supermercado ou num pet shop, ele, sim, a partir desse momento, ele tem um diferencial para fazer a sua escolha. Ele consegue optar por uma empresa mais comprometida com a responsabilidade e a justiça social, ou com a mitigação de impactos ambientais. Esse público, gradativamente, assim como aconteceu com o nosso público interno, ele precisa passar por essa transformação cultural, mas a gente vê isso como uma grande crescente. É cada vez mais gente interessada em saber sobre aquele produto que ele está consumindo, o que ele entrega, além de uma simples qualidade que passou a ser algo, talvez, trivial para o mercado, já que a qualidade hoje está bastante nivelada. E vocês conseguem medir o impacto disso internamente no engajamento dos colaboradores? Totalmente. Através das pesquisas, Milton, que nós realizamos, a gente vê que o nosso público, ele está cada vez mais comprometido, nós temos várias atividades que acontecem aqui internamente também, e que ao longo dos anos, o que a gente vê é que esse público vem participando cada vez mais, entendendo cada vez mais e comunicando de uma forma cada vez mais assertiva sobre o que é sustentabilidade e o que cada um pode fazer. Nós fizemos uma provocação, Milton, há alguns anos, numa semana da sustentabilidade aqui internamente, e a provocação era o que você vai fazer para transformar o mundo hoje? Dentro dessa provocação, ficou muito claro o quanto essas pessoas entendiam o seu papel como protagonista por essa mudança. Isso veio acontecendo também ao longo desses últimos três anos, principalmente, mesmo com a pandemia, que nos desafiou bastante, mas a gente vê sim que já estamos maduros para conseguir continuar trilhando esse caminho e estamos só no começo. Que tipo de ação vocês desenvolvem internamente? Até para que essas ideias surjam com maior frequência, existem comitês específicos em cada área, qual é a dinâmica desse trabalho para que também as soluções não surjam apenas de um departamento? De repente, fica tudo nas costas do João Paulo Figueira e sua equipe ali na gerência de desenvolvimento sustentável. Desde o início, Milton, nós entendemos que a coletividade é que traria as melhores soluções. Então, sim, comitês foram criados sempre multidisciplinares, sempre com toda essa diversidade sendo contemplada para que as melhores soluções pudessem surgir. A inovação parte dessa coletividade e inovação é premissa para a sustentabilidade. Então, a gente tem a cada momento, a cada novo projeto, a cada novo desafio, a gente tem se questionado se, de fato, nós já abordamos todas as opções para que a gente possa, a cada novo processo, construir uma economia com cada vez mais circularidade. Esse é um questionamento que a gente tem feito e, sim, a gente vê que isso vem evoluindo ao longo dos anos com entregas cada vez mais assertivas por parte das equipes. Eu fico imaginando, levando em consideração os diferentes trabalhos que são realizados dentro do grupo, quer dizer, cada um tem uma experiência e um contato com o público de forma diferente, além de ter as suas próprias experiências locais, pessoais, dentro da família, etc., para tentar enxergar essas soluções. a riqueza que deve ter na mente de todos os colaboradores, vocês são quantos? Você falou 1.400 colaboradores, é isso, né? Exatamente. Quer dizer, na mente desses 1.400 colaboradores é muito grande. Para não desperdiçar essa solução, seria a formação dessas discussões ou desses comitês, etc. Exatamente. Eu comentei há pouco, inclusive, numa outra reunião, a comunicação é fundamental para que a gente faça tudo isso acontecer. Lógico que a cada novo projeto, a cada novo desafio, nós não conseguimos envolver todos diretamente nessas soluções. Isso é inviável. Mas, a partir do momento que a gente traz um grupo multidisciplinar, heterogêneo, para essa discussão e compartilha de uma forma muito assertiva esse conhecimento, esse conteúdo com todas as áreas, seja através da comunicação corporativa ou do departamento de marketing, através das mídias, a gente consegue, sim, chegar até esses públicos e sensibilizá-los. Inclusive, convidando-os para fazer parte desse movimento, eu acho que é essa a ideia. Nós, eu e você, por exemplo, Milton, como indivíduos, talvez a gente tenha um potencial, um poder de transformação pequeno quando a gente fala de transformação de mundo, de planeta. Mas, quando a gente pensa numa transformação interna, logo numa transformação da nossa família e da nossa comunidade e, assim por diante, até reunir um grupo grande de pessoas que compartilham desse mesmo propósito, sim, é muito viável e muito possível que a gente consiga fazer a tão desejada transformação de mundo no sentido de planeta que a gente tanto deseja. Ao assumir esses compromissos, vocês estão assumindo custos maiores também para o negócio e para os processos? Sim, envolvem custos, tudo isso precisa ser financiado, precisa de um orçamento próprio e eu costumo dizer que isso mostra muito claramente também um direcionamento da autodiretoria de que isso é importante para o negócio. A partir do momento que nós temos um orçamento próprio e há um investimento sendo feito, sim, esse sinal fica muito claro e muito transparente para todos dentro da organização. Mas, ao mesmo tempo, Milton, eu acho que o tamanho do investimento está muito atrelado em sinergia com o tamanho da empresa, com as possibilidades de cada empresa. Então, não precisa, por exemplo, uma empresa pequena, familiar, ter o mesmo budget ou o mesmo investimento, o orçamento de uma empresa multinacional para que tudo dê certo. Cada um precisa entender qual é a prioridade para o seu negócio, começar aos poucos com foco e, gradativamente, conforme mais gente vai aderindo e esse movimento vai ficando mais forte, é muito possível que haja um crescimento e isso aconteça muito tranquilamente e de forma harmoniosa. Quais são os resultados financeiros da Special Dog nesses últimos anos para a gente ter uma ideia do próprio crescimento da indústria, que, claro, não está atrelado apenas a esses compromissos de sustentabilidade, mas a todo o negócio em si? Milton, em volume de vendas de 2020, no comparativo 20-22, nós crescemos mais de 30% na soma dos dois anos e, em faturamento, foi 57% de crescimento. Nós atingimos no ciclo 2021 um faturamento bruto de 1,6 bilhão. Então, eu acho que isso também vem para mostrar de uma forma muito clara que, sim, desenvolvimento e sustentabilidade podem fazer parte de um negócio que prospera e que avança. foi nesse período que vocês se expandiram com negócios no exterior? Não, na verdade, para negócios no exterior, nós tivemos um grande desafio durante esse período, exatamente pela pandemia. Foi um grande desafio, acho que, para todos que trabalham com exportação. Então, esse movimento já vinha acontecendo há pelo menos oito anos. Então, a gente, ao longo desse período, veio avançando e cresceu bastante as nossas exportações ao longo desse período de oito anos, mas com um recorte especial para esse período de pandemia, onde os desafios vieram e a gente teve que segurar um pouquinho, assim como boa parte das empresas fizeram. Esse crescimento que vocês tiveram, mesmo num período da pandemia, ocorre exatamente por uma mudança de comportamento das pessoas, porque se falou muito, por exemplo, da adesão a tutores com animais de estimação, que teria crescido até na busca de uma companhia, diante do isolamento, etc. Isso foi perceptível para vocês? Isso impactou também os resultados? Bastante perceptível. O mercado também avançou, não foi só a Special Dog cresceu. O mercado avançou exatamente por esse motivo. Nós entendemos que, naquele momento de pandemia, as pessoas dentro de casa, não só as pessoas tiveram uma atenção redobrada aos pets que já existiam naquele lar, naquelas famílias, mas também houve um grande movimento de adoção de pets ao longo desse período de pandemia. Isso movimentou o mercado pet food e faz parte, sim, desse resultado que nós tivemos ao longo desses últimos dois anos. O que são ou quais são os grandes desafios que vocês têm para os próximos anos? Nós assumimos recentemente, Milton, alguns compromissos públicos com a Rede Brasil do Pacto Global. Um deles eu já comentei. Elas lideram 2030. Está relacionado à equidade de gênero. Então, nós queremos atingir, no mínimo, 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025. Nós assumimos compromissos públicos também relacionados à gestão hídrica. Então, nós queremos aumentar em 60% o uso de fontes alternativas de água até 2025 e reduzir em 50% o uso de água potável, o consumo absoluto de água potável até 2030. Na frente de gestão de resíduos sólidos, ainda no ano que vem, nós estamos caminhando para nos tornarmos uma empresa aterro zero, onde nada, nenhum dos resíduos sólidos gerados tem como destino um aterro. Todo esse material gerado, ele é destinado para reciclagem ou para reutilização. Isso está muito atrelado àquela circularidade que eu comentei há pouco. Nós temos compromissos também no que tange ao nosso relacionamento com o nosso colaborador. Somos uma empresa reconhecida por práticas humanizadas, então, constamos no ranking GPTW desde 2014 como uma das melhores empresas para se trabalhar no país e na América Latina. E temos dois novos compromissos que foram assumidos. Um compromisso com o movimento Salário Digno, que é, além de garantir o salário digno para todos todos os nossos colaboradores, também compartilhar isso com toda a nossa cadeia de valor, incentivando, sensibilizando essa cadeia para que olhe para esse salário que está sendo oferecido para seus funcionários. E uma segunda frente que é Mente em Foco, um outro movimento que é o Mente em Foco, onde a gente gostaria de ampliar os nossos cuidados com a saúde mental, tema que ganhou bastante relevância, principalmente agora nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, a gente assumiu alguns compromissos aqui para continuar mantendo todo mundo com a saúde impecável aqui dentro da Special Dog. Todas as vezes que vocês definem um compromisso como esse ou assumem um compromisso como esse, metas são estabelecidas e que método vocês utilizam para acompanhar o avanço nessas metas? Isso faz parte do pilar de governança, né, Milton? Então, sim, a todo momento quando a gente entende que tem uma jornada a ser trilhada em uma dessas frentes, a gente identifica responsáveis, prazos e metas. Então, isso acontece a todo momento e a gente cascateia essas metas para que elas possam ser acompanhadas frequentemente. Um exemplo disso, Milton, é exatamente com relação à equidade e à prioridade, com os 30% até 2025, mas nós cascateamos essa meta em 2024, 2023 e 2022 para que a gente entendesse se de fato esse caminho está sendo trilhado de forma adequada para chegar ao objetivo lá na frente. Me ajuda aqui a entender essa expressão que não só você, mas muitos do mundo corporativo utilizam, já ouvi aqui no mundo corporativo várias vezes que a gente faz uma ação e cascateia isso. Explica pra mim o que é o cascatear. Nós temos o objetivo macro, é o que a gente torna público, né, que é, por exemplo, os 25% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025. Aqui internamente, dentro dos nossos indicadores de área, como eu disse, está acontecendo de forma transversal agora, a gente entrega responsabilidade, protagonismo para as áreas para que cada um faça a sua parte para compor gradativamente ao longo dos anos e chegar em 2025 atingindo os 25%. Então, eu posso até exemplificar em números o que significa isso. Em 2025, nós queremos chegar a 30% de mulheres, agora, no final deste ano, a gente precisa chegar a pelo menos 25% de mulheres em cargos de alta liderança para que a gente esteja trilhando o caminho correto. E aí que entra a ideia do cascatear, porque, na verdade, vocês vão precisar passar isso para os diferentes departamentos para que cada ação, cada segmento consiga avançar um pouquinho mais e nos somatórios se alcance essa meta. Exatamente. Pequenas contribuições nas áreas formam esse compromisso maior que a gente tem no corporativo. João, como é que o tema da sustentabilidade entra na sua carreira? Milton, é até curioso, é curiosa essa minha história. Eu sou zootecnista de formação, me formei na Universidade Estadual de Londrina e depois eu fiz uma pós-graduação em alimentação e nutrição de cães e gatos. Então, eu trabalhei durante nove anos aqui na Special Dog, já estou aqui há quase 16. Os nove primeiros anos, eu estive atuando na minha área de formação, dentro da indústria, com controle de qualidade, com pesquisa e desenvolvimento. Em 2015, eu recebi, então, o convite para estar assumindo um novo departamento que estava sendo criado, exatamente essa área de desenvolvimento sustentável. Muito provavelmente, esse convite veio exatamente pela interface que eu tinha com todas as áreas da empresa e por uma sensibilidade que eu já tinha a todas as ações promovidas pela empresa, tanto de responsabilidade social como de mitigação de impacto ambiental. Eu sempre participei de uma forma muito ativa porque eu sempre gostei. lógico que isso não basta, então, aceitei o convite, aceitei o desafio, mas aí foi um ano praticamente sabático que a empresa me deu de construir uma visão crítica da sustentabilidade aplicada à Special Dog Company e de como a gente poderia construir esse planejamento e trilhar o caminho de um desenvolvimento sustentável. Isso aconteceu e hoje eu posso falar com toda certeza, Milton, que foi o maior presente profissional que eu já recebi, é extremamente gratificante poder atuar com sustentabilidade. E aí eu fico pensando aqui o quanto de oportunidade deve ter nesse setor à medida que nós estamos vendo esse movimento ESG apenas se iniciando ainda no Brasil. E quantos profissionais que surgiram em diferentes áreas, como foi o seu caso, podem migrar para a sustentabilidade? O que você sugere para esses profissionais ao fazer esta migração ou a pensar nesta migração? Aprofundamento, sem dúvida nenhuma, de conhecer o guarda-chuva de sustentabilidade ou ESG, ele é muito amplo, tem muitas frentes de atuação, então é um conhecimento genérico que é importante de entender todas as interfaces de conhecimento, mas, sem dúvida nenhuma, é necessário trazer foco e priorização ao trabalho, ter um conhecimento amplo, mas focar naquilo que tem mais sinergia com o negócio da empresa. Foi o trabalho que nós fizemos aqui, olhamos para o todo num primeiro momento e aí trouxemos foco para aquilo que fazia sentido para o nosso negócio. Então, acho que isso traz um grande diferencial. E algo que a gente sempre comenta também, Milton, muita resiliência. Muita resiliência porque mesmo fazendo o bem, trazendo coisas muito positivas para essa construção de sociedade, a gente encontra desafios a todo momento e a gente precisa sim ter um propósito muito bem alinhado e a gente precisa ser resiliente para conquistar o que a gente precisa para transformar esse mundo. Só para fechar aqui essa nossa conversa, curiosidade minha aqui. Você tem gatos e cachorros? Tenho dois cães. Dois cães? Dois cães. Tenho a Belinha e a Pandora. Tá certo, porque eu imagino que estão muito bem tratadas, porque, afinal de contas, estão em casa. sem dúvida nenhuma. É a alegria da nossa casa, das minhas filhas, sem dúvida nenhuma. Tá certo. João Paulo, superobrigado pela sua gentileza de nos atender, trazer parte do trabalho e da experiência que vocês desenvolvem na Special Dog Company. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton, pela oportunidade. Um grande abraço e muito sucesso a todos. João Paulo Figueira, gerente de desenvolvimento sustentável na Special Dog Company, conversou com você neste Mundo Corporativo Especial ESG. Colaboraram com o programa Renato Barcelos, Bruno Teixeira, Débora Gonçalves e o Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo com Milton Jung. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri